Na última semana, a apresentadora Silvia Popovic compartilhou uma experiência marcante em suas redes sociais, um assalto violento vivenciado nas ruas de São Paulo. Nesta breve análise, exploraremos os detalhes desse incidente e as reflexões provocadas por ele, destacando a importância do debate sobre segurança pública e o compromisso de cada cidadão com o bem-estar coletivo. A apresentadora Silvia Popovic usou suas redes sociais para relatar um assalto sofrido recentemente em São Paulo. Em um vídeo compartilhado, ela descreveu o momento em que foi abordada pelo assaltante ao retornar de um almoço na casa de um amigo. De repente, fui surpreendida por esse assaltante. Ele me abordou, me machucou, tentou tirar meu anel com muita violência, o que acabou ferindo meu dedo, disse ela. Silvia destacou que a violência física foi acompanhada por um sentimento de vulnerabilidade e impacto emocional profundo. Ela aproveitou para expressar sua indignação com a situação da segurança pública na cidade. Não posso aceitar que São Paulo esteja se tornando cada vez mais insegura. Não é justo que não possamos nos sentir seguros nem mesmo nas ruas próximas de casa. Precisamos exigir uma segurança pública de qualidade, que nos permita viver sem medo de sermos agredidos ou assaltados a qualquer momento, o enfatizou. Apesar do ocorrido, Silvia afirmou sua decisão de permanecer na cidade e no país, destacando a importância de buscar soluções para a situação atual. Não quero fazer parte daqueles que desistem e pensam em sair daqui. Precisamos lutar por mudanças, por políticas de segurança mais eficazes. Não podemos abrir mão do nosso país, da nossa cidade, concluiu. A Secretaria da Segurança Pública informou que está disponível para receber a denúncia formal do caso e ressaltou os esforços para combater a criminalidade na região, citando reduções nos índices de roubos e furtos.